O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que possui uma progressão dos sintomas consequentes à perda de neurônios que produzem dopamina e eles estão localizados numa região profunda do cérebro conhecido como substância negra. E olha só, de acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, estima-se que entre 1% e 2% da população mundial acima dos 65 anos sofra com a doença. A doença de Parkinson é uma doença causada pela degeneração de neurônios que vão produzir dopamina lá dentro do nosso cérebro. A dopamina vai ser um neurônio muito importante na regulação dos movimentos. E com isso, conforme você vai perdendo essa produção de dopamina por esses neurônios, você vai perdendo o controle do movimento. E o tremor pode estar presente, ele não é um sintoma mandatório da doença de Parkinson. Existem algumas doenças que dão sintoma parecido com a doença de Parkinson, são os chamados Parkinsonismos. Então o diagnóstico é clínico, isso tem que ficar muito claro, é exame clínico do paciente.